Agora a fabricazinha de gelo, olha o tamanho, vou ensinar como é que conserta isso aqui, o que eu fiz para consertar, o gelo como que ficou grande, olha aí, olha o tanto de ilos, como você diz em espanhol, ele está quase jogando para fora aqui, vou te ensinar como é que é a regra isto, tá ok? Adaptei, dá o tanto de ilo, esse foi tirado, estava cheio de defeito, adaptei, adaptei várias peças nelas, a placa eletrônica eu fabriquei ela de novo, e aqui está, aqui eu tinha colocado um transformador antes, mas não deu muito certo, porque a corrente é muito baixa e o motor dos ventiladores, aqui está a placa eletrônica.